Olha, mas se for igual esse aí, eu tô morrendo de medo, olha aqui. Quando para ele fecha, quando ele anda ele abre. É, ali é 10 minutos que a gente ficou ali fora e parece que é 2 horas. É isso, ela jogou essa marimba pra mim, nem sei. Cuidado, mas cuidado, tá? Cuidado, ó. Vamos embora, galera. Partiu. E she cash. Olha aí o busão local, galera. Tá portona aberta. E fechou, fechou. Ah, no meio do caminho, no meio do caminho. Quando para ele fecha, quando ele anda ele abre. A pessoa tem que se jogar, né? Olha a lucra do rapaz pra subir. Não tem paragem não, filho. Aqui é... Você pega o ônibus andando. Você pega o ônibus correndo, você se joga dentro do lado. É assim, ó. Você tá no meio do caminho, você tem que se jogar na porta, Laura. Você pega ele andando, galera, é. Ele já fica com a porta aberta pra isso mesmo. Muito mais prático. Muito mais prático, achei. Achei fácil. Eu achei... É meio arcar que você tem que parar o ônibus pra você subir nele, né? Achei fácil. É assim, desse jeito. Melhor. E galera, estamos indo pra Rishkash. Aí. E vamos pegar 12 horas de ônibus, galera. Eu tô com um pouco de medo, gente. Porque o risco dos acidentes aqui é foda. Mas estamos indo encontrar a paz. Deus vai conosco no caminho e chegando lá também a capital do yoga. Então é pra ser... Nunca fiz yoga. Eu vou fazer yoga uma vez na vida. É pra ser mais tranquilo lá, né, pessoal? Vamos embora, então, ó. A galera bagulha tá doida aqui, viu? Chegamos aqui, então, na rodoviária. Ok? E bora descer aqui, então. E vamos tentar gravar pra vocês. Vamos pegar ali os salgadinhos e uma água pra nós aguentar a viagem. Vambora. São 12 horas aí até Rishkash. Então, se a gente não comprar alguma coisa agora... E provavelmente eles param no caminho, mas é... Aqueles lugares, assim, que vende comida indiana muito forte. E a gente prefere, acho que só pegar um petisco mesmo pra... Pra comer. E ó, parece que tem aqui uma lojinha. E vamos escolher, então, alguma coisa. Eu já mostro pra vocês. Galera, pegamos água. Dois salgadinhos. E a Ingrid pegou três docinhos ali. Deu 95 rupias. E agora a gente vai tentar encontrar o nosso ônibus. Ainda falta alguma... Uma horinha, acho, né? Pra ele chegar. E vamos tentar ficar no ponto em que tá marcado ali. Que eu acredito que seja mais certo. Olha, mas se for igual esse aí, eu tô morrendo de medo. Olha aqui. E aqui é uma rodoviária gigante, ó. E fica aqui esses buzão, assim, ó. Esse tá carregado, viu? E além do ônibus carregar a gente, ainda vai material em cima. Nunca vi isso na minha vida. E aqui a galera oferecendo o serviço de viagem, né? Daí a galera já compra aqui na hora. E os buzãozão, assim, ó. Parece o Mercedão lá do Brasil. Ó, esse aqui é bem decoradão. E cortou na aberta. Nossa porta vai fechada, né? Porque eu acredito que... Seja mais... Tranquilo. Como a gente pagou um pouco mais caro na passagem, Eu acho que o ônibus é melhor. Ficou aí pra quem... A título de interesse, né? Ficou aí duas mil rupias. Pelas duas passagens. Então dá mais ou menos aí uns 20 euros. Nada. E eu acho que é essa rua aqui. Só vamos achar agora o hotel. Que eles falam que é pra ficar esperando em frente. É doideira, galera. A gente tava esperando num outro lugar. O ônibus tá ali do outro lado da rua. Então se a gente ficar parado esperando... Ainda bem que eu levantei. Falei assim, não, vou caçar esse ônibus aí. Que ele deve tá parado de algum outro lado. Fui lá, já falei com o cara. E agora eu tô indo chamar a Ingrid. Que se não... Pra não ficar, né? E assim, andando no meio da rua. O cara aqui. Parado. Ixi. Vamos ver então. A gente já achou o nosso ônibus. Graças a Deus. E é bonitão, bicho. Eu já mostro pra vocês. Aí, galera. Esse é o ônibus que a gente vai. E vamos atravessar aqui. Viajar na Índia não é paro. Sim, um dia. Só um dia. Gerardo, né? Não. E galera, a gente errou. Na hora de comprar então as passagens. E compramos cadeira. No fim das contas é cadeira. Mas vocês podem ver que tem tipo uma belichezinha. E o pessoal vai dormindo. E eu tô bastante irritada. Porque eu queria ir dormindo. Mas dá pra ir dormindo na cadeira também. É só puxar a cadeira pelo menos. Tá bem limpinha. E de couro. Tá bem organizado aqui, galera. Tá bem cheirosinho. Tá bem limpinho. É um ônibus bem bom. Assim, comparado ao outro que a gente pegou. Sim. Tá mais limpinho. Como vocês podem ver aí, ó. Bem bonito o ônibus. E muito arrumadinho. Então, vamos embora. Então, 12 horas aí até Esqueste. E viajar na Índia, galera. É essa doideira. É, ali é 10 minutos que a gente ficou ali fora. E parece que é 2 horas. De tão cansado que a gente fica dessa confusão. Galera, desculpa aí. Cara amassado. Umas 5 horas da manhã aqui. E livrou uma cama. Então, eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês. Dá pra fechar. E ficar isolado. Aqui dentro. Só que tem uma coisa. Que vocês... Imagino que vocês já saibam. Que é o cheiro aqui dentro. Tá? O cheiro de salgadinho. Tá um cheiro de chulé. Sei lá, eu... E lá embaixo também, né? Eles não pensaram muito nisso, não. Eles... Tipo assim... Pra você subir, você coloca o sapato por baixo. E a gente tá ali nos bancos. Sentados do lado. Então, o cheiro do lugar assim. É um cheiro muito forte de chulé. E aqui em cima, não sei se comeram um salgadinho muito forte. Um fandangos assim. E tá cheirando salgadinho aqui dentro. Então, você fica aqui trancado. Cheirando salgadinho. Eu acho que eu vou descer. E vou voltar lá com a Ingrid. Porque ela não quer subir, não. Ó, galera. Deixa eu mostrar aqui em cima pra vocês. Então... Tem aqui normal ar-condicionado. Só que tá quebrado. Não desliga. Não sei porquê. Um só desliga. A luz também não tá funcionando. Então... Sim, eu tive que ligar o... O flash solar. Tem aqui quatro travesseirinhos. Dois de cada lado. Eu não sei se é compartilhado ou não. Mas acredito que não. E tem uma coberta ali. E também aqui, ó. Essa parte. Tô confuso, galera. Que são cinco horas da manhã. E acabei de acordar. E ele falou que tinha levado aqui um... Um espaço pra dormir. Que a gente podia subir. Mas é emgrid que subir, não. E aqui, ó. Tem também tomada. Pra você carregar o seu celular. Ou seu notebook. E dá pra colocar o celular aqui. Nessa parte. Separadinho. E é isso, galera. Um espacinho aqui. Né? Não dá pra saber. Que se tá sujo ou não. Que a gente não consegue enxergar. Mas provavelmente, né. A limpeza vocês já devem imaginar. A galera vem pra dormir e tal. E o cheiro daqui. Um cheirinho com um pouquinho de chulé. E assim, né. Viajar. Eu acho que eles não devem trocar sempre, né. Deve trocar, tipo, a cada duas ou três viagens. A roupinha de cama aqui. Mas, assim. O lugarzinho é bem confortável até. E bem espaçoso. Cabe aqui duas pessoas. E eu não sei se eles podem colocar mais pessoas juntas. Mas acho que não. Então, pra duas pessoas aqui. Fica um espacinho bem legal. Galera, chegamos então aqui na terra do yoga. Ó. Esse é o nosso hostel. Né? Aqui em Rishkesh. E parece que tá bem tranquilo. A gente agora vai tomar um banhinho. E vamos comer. Porque agora são nove horas da manhã. E a gente tá sem comer desde ontem, né. Desde ontem à noite. Tomou de fome e cantava. É. Então é isso, galera. Chegamos aí oficialmente em Rishkesh. A capital aí do yoga. E agora o primeiro desafio é encontrar um lugar aqui pra comer. Porque também... Eita, que é isso? Tá vendendo sorvete, será? E ele vai na cantoria dele aqui. Vendendo as plantas. Tem um portão, não entendi. Será que é um condomínio? Deve de ser, né? Deve de ser. E... Como eu tava dizendo, aqui é um lugar aí que é completamente restrito. Bebida alcoólica. E também comidas não vegetarianas. Ou seja, até o franguinho que a gente tava lá curtindo, não pode aqui. É. Totalmente vegetarianos. Agora. Na força. Também aqui é a portinha de entrada aqui já pros Himalaias, né. Pra quem gosta aí de montanhas. Esse é o lugar ideal pra você passar uns dias. Sim. E a gente vai fazer umas meditação. Vamos fazer uns yoga assim, entendeu? Eu já gostava. Agora o Thiago nunca fez na vida dele. E vamos ver se ele vai gostar, né? Vai. Vamos. Eu vou gostar. Vou gostar porque é só ficar refletindo, né. Ficar sentado. É. Na beira da pedra. E a gente achou aqui um um cafezinho, ó. Secret Barley. Tá bom. Bem arborizado. Parece que tá aberto. E vamos entrar aqui, ó. Olha. Tem muito turista. Tem muito turista. Só tem turista, na verdade, né. Tem muito barco. Muitos professores e outros. Muitos professores. Muitos professores, galera. E vamos, então, tentar achar aqui um lugar pra gente sentar. Galera, chamamos um cantinho. E a Ingrid pediu aqui uma comida vegetaria. Olha, tá muito bonita. Tá bem colorida, né. E tem grão de bico. Tem isso aqui parece couve, repolho. Eu esqueci o nome disso, gente. É como se fosse uma sementinha. Ela tem o nome, mas eu realmente esqueci. Ela vem, geralmente, naquelas, nos poques balvos na Crespa. Eu esqueci o nome. Se vocês souberem o que é, deixem aí nos comentários, galera. Óbvio, mas tá bem bom, hein. E ele veio também uns pãozinhos, né, mano. Esse é grão de bico? É grão de bico. Grão de bico, couve, saladinha. E bem, 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 bem. Bem light, bem light. E ó, também a gente pegou, não tinha nenhum tipo de bebida, assim, que a gente conhecia. E tinha lá esse kombucha ringer aqui, que deve ser de gengibre. E o Thiago nem gosta de gengibre. Ele adora gengibre. Prova, prova, prova. Prova, prova. Hum, gostoso. Muito bom. Refecante. E eu só pizza no ringer. E eu pedi uma pizza. Pizzazinha, galera. Mas até agora não chegou, então... Também a pizza é pizza. E é isso. Vamos comer e vamos andar por aqui. Nossa! Bem gengibre, né? Bem forte. É forte isso aqui, galera. Bebida caseira deles aqui, então. Olha onde ainda estamos enviando. Cada vez o lugar fica mais apertado, viu? Aquele meme, né? É. Então vamos agora lá pertinho do rio pra mostrar um pouco pra vocês. Hoje a gente não vai fazer ioga nem nada. E... Só pra mesmo olhar. Diz que o rio é muito bonito. E... Como vocês sabem aí, é o rio Ganges, né? Então... É... Não é aquele rio que vocês estão acostumados a ver. Aquele rio poluído. Aquele rio que a galera costuma postar, né? É, posso que joga as pessoas, pedaços de pessoas, né? Corpo humano, que é o ritual que eles fazem. Mas isso é só em Varanese, que é mesmo ali o ponte deles, que eles fazem esse processo lá, né? Quando um hindu morre. E pra quem não sabe, o rio Ganges aí é uma extensão gigantesca de rio. E aqui nesse lugar é o início, né? Do rio, ou seja, é a união de fontes que vêm do Himalaia, se juntam aqui, que forma esse rio aqui, sagradíssimo aqui na Índia. Sim, e como ele vem das montanhas, então ainda aqui ele é puro. Ainda aqui ele é muito limpo, né? Só que o rio, depois de um certo ponto do caminho... Ao decorrer dos quilômetros... Começa a ficar mais poluído por conta desses rituais que eles fazem, né? Isso, mas ainda assim, seja lá no início, seja no fim, eles consideram o rio como ultra-sagrado. Eles vêm seguindo, tá? Me cuidado, viu? Eles estão descendo, ao invés de descer pela árvore, eles descem a escada também. Ó, cuidado, mas cuidado, tá? Ai, meu Deus. Cuidado, ó. More, more, more. Ai, ai. Não, eles estão indo com o rio. É. Mas, olha, bem bonito aqui, galera. E daqui já dá pra ver as montanhas. Eu não vou saber informar pra vocês se são as montanhas aqui já do Himalaia. Se já é a cordilheira do Himalaia. Porque aqui tem muita montanha. Mas, fica aí, ó, a beleza. E é gigantesca, tá? E, ó, aqui já do lado já fica a ponte e a gente já vai lá dar uma olhada. Tá bonita? Muito bonito, muito bonito. Bem mais tranquilo, né? Nossa, uma coisa bem diferente que a gente não tinha visto ainda, né? E, galera, a gente parou aqui pra olhar e, cara, você não enxerga nenhum lixo passando por aqui. Uma coisa ultra rara na Índia, né? Porque a sujeira em volta, tem muita sujeira em volta. Mas, no rio em si, galera, não tem nada descendo. Então, você vê mesmo que é uma pureza muito grande nesse lado do rio. Olha aí a galera no botezinho vermelho. E tem dois ali que tá fora do bote. Tá só agarrado ali e descendo. Porque a correnteza ali parece ser grande, né, amor? Vai te levando. Mas é gostosinho, né? Dá até vontade de ir. Dá, dá até vontade de ir fazer um passeio desse. E tem até uma vaca ali atravessando a ponte. É verdade. Passa de tudo. E agora tem um controle, né? Hoje em dia tem um controle e ficam os policiais aí controlando. Porque antigamente passava tantas pessoas, mas tanta pessoa, que ela já tava ficando danificada a ponte e já tava se tornando perigosa. Então, agora tem um controle pra ir e vir, né? Se não, dá medo. Então, estamos fazendo a nossa travessia. E parece que ela balança. Você tá sentindo? É uma sensação, mas não balança. Balança sim, balança sim. Não é sensação, não. A ponte tá balançando, galera. Aí, aqui balançou. Eita, aqui balançou, bicho. Onde arrasta pra baixo. Ponte Ranjula. Também é uma ponte sagrada de peregrinação. Aí tudo na india é sagrada, né? A ponte, os animais. Gente, tudo pra ele é sagrado. E agora a gente tá bem no meio da ponte e ela tá chacoalhando muito, né? E ela é bem comprida, gente. Parece que não tem fim. A Ingrid perguntou se eu conseguia atravessar de um lado pro outro. Falei, claro que não. Não sou nadador profissional. E outra, a correnteza disso aqui é muito forte. E acabou o chacoalho, galera. Já acabou o chacoalho. E ó, a criança aqui do meu lado. Já viu ali. Que estão vendendo algodão doce. Já viu como é viajar na Índia com uma criança, galera? Não pode ver qualquer docinho. E eu vou contar uma coisa aqui nesse vídeo. Que vocês não sabem, né? Ela comprou lá, aquelas três cocadas lá. Que eu mostrei no vídeo pra vocês. Saindo lá da rodoviária. E ela não quis comer. Porque depois de ela comprar, ela viu uma barata lá dentro do mostruário. Entendeu? Então, tipo assim, você compra e depois ela desiste. Não, se eu não tivesse visto, eu ia comer em paz. Mas como eu vi, ela era baby, bem pequenininha. Mas como eu vi ela, eu não conseguia encarar. Deu muito longe. E é isso, galera. Vamos chegar ali na praia pra finalizar esse vídeo. Um videozinho assim, sem muito roteiro. Mostrando um pouco de como é viajar aqui na Índia. A Índia é um país muito grande. Então, você tem aí várias opções pra você viajar. Tanto de avião, tanto de ônibus, tanto de trem. E pelo que a gente percebeu, a melhor opção pra vocês viajar aqui na Índia é o ônibus, tá? O avião acaba saindo um pouco mais caro. O trem é muito inferior. É uma dificuldade aí que vocês nem imaginam. Se você acabar aí comprando uma classe que seja a pior classe que tem, você vai ir todo amarrotado. E o ônibus você vai sossegadinho ali, vai tranquilo. Tem o Doze Go Asi aí, que a gente não tá fazendo jabá nenhum. Mas a gente tá dando uma dica pra vocês. Deu duas vezes. Que a gente comprou já dois tickets lá por lá. E bem confiável, deu tudo certo. E pessoal, também é tudo questão de pesquisa, tá? A gente vê muitos relatos assim. O pessoal vem, se dá mal. Porque também não pesquisa. Se você pesquisar a fundo, tem vários blogs dando dicas. Tem no YouTube mesmo, né? Tem a gente que faz vídeo, as pessoas também, outros youtubers. Você quer viajar, tem muita coisa legal pra você fazer na Índia. Sem passar perrengue. Mas você tem que se informar, tá gente? Que se você vir e fizer tudo por cima, você vai se dar mal. E detalhe, a gente tá fazendo essa viagem na Índia só com o Wi-Fi dos hostels, dos restaurantes. A gente tá vivendo mesmo, me engano, internet. Porque nem o chip... A Índia é um país muito complicado. E nem o chip a gente conseguiu tirar. Então assim, se pesquisar certinho, Acaba dando tudo certo. E a gente chegou aqui na praia, ó. Tem aqui o cara tirando foto com o jipe. Eu vou passar, desculpa. Tá ali fotografando. A Índia não é só confusão. A Índia não é só sujeira. A Índia tem muita beleza. Tem muito lugar calmo. E olha isso, gente. Qual o outro lugar no mundo? Fala pra mim aí. Escreve aí nos comentários. Que outro lugar no mundo que você vai ver vaca na praia, galera. Olha aí. As vaquinhas. Curtindo uma areia. Só faltou uma bolinha aí, né? Não faltou uma bolinha pra vocês baterem aí? Tão de boa, galera. Tão aqui sossegadinhas as vaquinhas. E, ó. E também não é uma praia assim de mar, né? É uma praia de... Rio. Rio. Água doce. Você pode tomar ali aquela água ali se você for um pouquinho insano, né? E é isso. Bonito, né, amor? Muito bonito. Eu tava postando as vaquinhas porque é bem diferente, né, gente? E vai postar lá na onde? No nosso Instagram. Siga a gente. A gente posta tudo também no Instagram, pessoal. E olha, perfeito. O nome é Hindi. Hindi ou Inglês? Inglês. Seu nome é Hindi? Ah, é Hindi. Olha, galera. Fazendo o desenho. Ingrid, né? Ingrid. O que é o nome? Ingrid. 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 O que é o nome? O que é o nome? Ela é uma boa vendedora, né? Que ela tá aqui. O que é o nome? Cusbo. Cusbo? Sim. E agora? O que é que faz? E agora? Agora colocando um rio. Não pode, eu acho. Pergunta pra ela que eu faço. Tchau. 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 Tá segura aí. É isso. Ela jogou essa marimba pra mim. Nem sei. Jogou a marimba pra você aí, ó. E acho que eu não sei o que pode fazer, galera. Acho que não pode colocar aqui no rio. Talvez é uma promessa, alguma coisa? Isso. Pede, então. Então vai. Vem, amor. Pede. Bota sua mão aqui também. Do nada. A gente faz o ritual. A gente faz o ritual próprio, né? E o ritual errado. Fecha os olhos. É isso, Garella. Amém, Galella. Garella, amém. Voltei até confuso do ritual. Tudo errado. Amém, Garella. É isso que importa a nossa intenção, né? Exatamente. E acho que a gente vai ficar por aqui, né, pessoal? A Indy é isso. A Indy é isso.